O Núcleo das Mulheres do Agro do Oeste da Bahia desenvolve pelo sétimo ano consecutivo um projeto social que une a educação e a valorização da agricultura nas escolas públicas da região. Em 2024, 8 mil crianças e adolescentes vão ser beneficiados pelo projeto que já visitou quase 250 unidades de ensino desde 2018. Confira na reportagem de Carla Letícia. A movimentação começa cedo na escola, que se agita para receber a comitiva liderada pelas Mulheres do Agro. Todos os alunos do Ensino Fundamental participam do momento que se traduz em diversão e aprendizado. Eu amei, eu achei muito lindo o que fez dela. O que você acha que pode ser feito mais com a roupa? É mais calça, bolsa e outras coisas aí que eu esqueço o nome. Obrigada, Mulher do Agro. Nós trabalhamos com o Fundamental 1 e Fundamental 2, desde a importância do agro no Oeste da Bahia, que é de extrema importância os alunos entenderem esse marco que é o agronegócio, o agro não só o negócio em si, mas o agro como meio ambiente, como necessidade, como instrumento de valorização. Esta escola tem 1.052 alunos e mais de 100 funcionários e todos estão sendo envolvidos desde o início do ano nas atividades do projeto, que incluem trabalhos pedagógicos dentro e fora de sala de aula e apresentações culturais. Tudo pensado e executado para apresentar o universo da agricultura a essas crianças e suas famílias. Nós visitamos algumas escolas onde eles têm retratado não só a produção agrícola, mas também as questões de preservação do meio ambiente, a preservação de nascentes, de rios. Os alunos estarão indo visitar as propriedades agrícolas, estarão visitando as culturas. Toda a agricultura é valorizada, tanto a agricultura empresarial como a agricultura familiar. A valorização é não apenas do algodão, mas de todo o contexto onde a criança esteja inserida dentro da atividade. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, é uma das instituições apoiadoras do projeto, que conta com o patrocínio de diversas empresas do segmento e mostra a mobilização do setor em prol da educação. A informação, a informação sobre o local que elas vivem, a informação sobre o que elas podem ser aqui, nessa terra, conhecendo sobre o agro, o futuro que elas têm aqui, sobre pertencimento, sem dúvida é um impacto muito grande. Meu filho podendo estar mais conectado com esse projeto, isso é um desempenho que vai abrindo a mente dele e dando um norte para ele também podendo exercer o cargo futuramente.